Você tá procurando um jogo novo, mas a grana tá curta? Bom, no Promobit você encontra uma seleção de jogos grátis e promoções de games, consoles, TVs e muito mais. E se o jogo que você quer não estiver lá, o Promobit te avisa assim que ele aparecer na plataforma. Então baixe o app agora e economize. Link na descrição. E skins iradas pro seu console com frete grátis é na Popiart Skins. Links na descrição. E aí galera do canal dos Dão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, mano, eu quero conversar com vocês sobre os games mais pesados dessa geração até agora. Não exatamente pesados de tamanho de download, como eu já fiz num vídeo semelhante aqui, falando de jogos que tem 100 GB e tal. Não, mas games que são pesados em relação ao desempenho deles, cara. Games que pegam muito do poder do videogame ou do PC pra ele poder rodar. E aí realmente às vezes tem até problemas de desempenho e tudo mais. Se você às vezes joga até no Play 4 Pro, por exemplo, no Xbox One X, Esses videogames tendem às vezes até sofrer um pouquinho pra rodar esses jogos também, cara. Play 4 Pro, por exemplo, costuma até fazer uns barulhão alto aí. E no caso dos PCs, esses jogos requerem configurações altíssimas pra você jogar eles, máquinas poderosas. E mesmo assim, às vezes não atingem sua total capacidade pra você jogar num 4K e 60fps, por exemplo. Você sofre pra rodar esses joguinhos aqui. Vamos falar sobre jogo parrudão, pesadão, que é difícil de rodar, seja no console ou no PC, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo. Começando com Red Dead Redemption 2, cara. Um jogo que, né, já dá pra entender o porquê dele ser tão pesado. A Rockstar fez um investimento gigantesco no jogo. E ele é enorme, com um dos maiores mundos abertos da geração. Cheio de coisa pra fazer e com gráficos de cair o queixo, cara. Então, é sim um game extremamente pesado. Nos consoles, por exemplo, o único que roda ele em 4K, 30fps e 4K nativo mesmo, é o Xbox One X. O Play 4 Pro nem sequer consegue fazer isso. Ele deixa uma resolução meio maluca. Cara, eu já joguei ele no Play 4 Pro e o negócio faz o videogame ficar doido, mano. Ele dá aquelas esquentadas, aqueles... Parece que vai levantar a volta, ligado? Já no PC, já não bastava o game ser pesado. A Rockstar ainda fez um port de qualquer jeito pra ele, né? Porque também depende muito da otimização que a developer faz pro jogo. E a Rockstar sempre foi conhecida de não otimizar muito bem seus jogos de PC. Quem lembra aqui do GTA 4, por exemplo, que chegou todo cagado até hoje, é mais pesado que o GTA 5 pra jogar. Então, no Red Dead Redemption 2, infelizmente, não foi diferente. Eles fizeram um port meio meh. Então, o jogo, além de ser ultra pesado, ele também é super problemático. O que deixa ainda mais difícil de rodar ele em configurações altas. Então, Red Dead Redemption 2, com certeza, é um dos mais pesados dessa geração, seja no console ou no PC. Outro game que no console já é um pouco mais de boa que o Red Dead, mas ainda assim é um jogo pesado também, por ser de mundo aberto, muita coisa pra fazer, os gráficos muito bonitos. E que é um dos mais pesados no PC, mesmo sendo até bem otimizado, não tem tantos problemas com ele no PC, ele só é pesado mesmo, é o The Witcher 3. Que em 2015 já chegou dando uma gargalada nos consoles base aí, no Play 4, no Xbox One. Só foi ter seu verdadeiro desempenho bom mesmo em console, no Play 4 Pro e Xbox One X. Já no PC, desde então, ele ainda é muito pesado, cara. Você conseguir rodar ele hoje, 4K, 60, com tudo no Ultra, e até o tal do NVIDIA Hairworks, ligado? Sabe, que deixa o cabelo do Geralt e dos outros personagens e tal, de bichos e tal, tudo bonitão, parecendo aquele L'Oreal Paris, assim, então. Pra conseguir rodar dessa forma, até uns PC mais caros do mercado ainda dá uns gargalos. Então fica atento aí com a máquina que você montar pra jogar The Witcher no PC, porque se você tiver interesse em jogar ele nos Ultra da vida e passando dos 1080p, seu PC vai sofrer. Talvez não seja tão pesado ou mal otimizado como o Red Dead, mas ainda assim, é um dos mais pesados da geração. Esse aqui eu lembro que até meus contatos da NVIDIA, né, que eu tenho parceria com a NVIDIA e tal, comentaram comigo que este seria um dos novos crises da geração, sabe, em relação ao desempenho desse jogo no PC. Tô falando do Metro Exodus, cara, que também é bem pesadão, tanto que nos consoles, até mesmo suas versões Xbox One X, P4 Pro, o Metro Exodus tá travadão em 30fps, cara. Jogar um jogo FPS, tire pra primeira pessoa em 30fps, irmão. É, rapaz, você vê como esse jogo é pesado. E no PC, além dele ser naturalmente pesado pra caramba e bem difícil de você deixar com tudo no Ultra em 60fps, ele ainda por cima tem opções que o deixam ainda mais pesado, como, por exemplo, Ray Tracing e até o próprio Hellworks, que também tem no The Witcher. Jogar com tudo isso ligado é só pra quem pode, irmão, porque realmente é muito, muito pesado. Rodar ele normalmente sem essas opções já é difícil. Ligando tudo isso então, nossa senhora, o jogo vai explodir seu PC. E eu dei ênfase no fato dele ser 30fps nos consoles, porque, cara, hoje em dia basicamente todo jogo de tiro em primeira pessoa chega a 60 nos consoles, até nos bases. Pega um Call of Duty, um Battlefield, Titanfall, todos esses rodam a 60. Então o metrô rodar a 30 até nos consoles melhorados, como o One X e o Play 4 Pro, é porque o jogo é pesado, mano. Por isso que ele tá nessa lista. Esse game aqui pode não ser em primeira pessoa, mas é um jogo de tiro muito frenético em terceira, que os 60fps cairiam bem, só que nos consoles base eles mal suportam esse jogo a 30fps, que é o Control, cara. Esse aqui chegou gargalando pra caramba nos consoles base, no P4 base e no Xbox base, porque ele não sustenta direito os 30fps. Eu vi muita gente comentando que o jogo tinha queda de frame direto, fora uns loadings muito gigantescos. Que a versão mais estável de se jogar ele era no Xbox One X e P4 Pro, porque minimamente ele sustenta os 30fps no jogo. Nas versões base desses consoles é bizarro, teve gente relatando aí que o jogo caía até 10fps, dependendo do combate. Já no PC, além dele ser naturalmente pesado também, assim como o Metro Exodus, ele também tem opções de retracing e tudo mais, e esse é um dos jogos que tem retracing mais pesados do mercado, cara. Ele tem várias opções diferentes, e ligar tudo ao mesmo tempo é pedir pro PC explodir. E considerando que este é um jogo de tiro frenético, mesmo que seja em terceira pessoa, você ainda precisa de bastante resposta pra matar os inimigos e tal, é complicado jogar um game assim, abaixo dos 30fps, né, velho? Então é um game absurdamente pesado, e que os próprios console base não conseguem rodar direito. Outro game também muito pesado, mais no PC que nos consoles, mas que também fez muito console gargalar aí, é o Final Fantasy XV. E foi bem mal entregue, assim, em relação ao desempenho no Play 4 normal e Xbox normal, dá pra jogar, dá pra zerar, tem poucos problemas, algumas quedas de FPS aqui e ali, e alguns visuais meio estranhos, como por exemplo, ele parece meio borradão, no Xbox padrão, que tiveram, claro, suas versões melhoradas no Xbox One X e P4 Pro, mas com ressalvas. O Play 4 Pro, não apresentando ele em 4K nativo nem nada, e sim por checkerboard, com algumas quedas de resolução, e no caso do Xbox One X, embora ele apresente 4K nativo, ele tem várias quedas de FPS pelo caminho. Ou seja, é um jogo tão bizarro em relação ao quanto ele é pesado, que ele se comporta de forma completamente diferente em cada plataforma. E no caso do PC, ele é um dos jogos mais pesados nessa geração, pra rodar ele no médio, já é precisa de uma máquina absurda, pra rodar no Ultra então, e pensar em 4K, o negócio é extremamente pesado. É um jogo que se você não tem uma máquina pra jogar no PC, nem considere, tá ligado? Jogue só quando você fizer um upgrade. Então é um game que pode não ser tão pesado, quanto um Control, Metro Exodus da vida, mas que é muito pesado, e tem um desempenho bizarro nos consoles. É um dos jogos mais instáveis, pra cada port, tá ligado? Cada port tem seu ponto alto e ponto baixo. E um jogo que nem saiu ainda, mas eu tenho certeza que vai ser muito pesado, é o Cyberpunk 2077, cara. Tanto que um dos motivos, dos vários adiamentos que ele teve, mas um dos adiamentos, foi por culpa de que o Play 4 base, e o Xbox One base, não estavam rodando o jogo nada bem, tá ligado? Eles tiveram que ter um tempo a mais, pra poder adaptar melhor o jogo, otimizar melhor o game, pra essas plataformas. Porque senão, elas nem sequer iam rodar o game, tá ligado? Não sei como os caras estão conseguindo, botar o Cyberpunk, nos consoles base, cara. E inclusive pro PC, eu imagino que ele vai ser ultra pesado, ele vai ter Ray Tracing também, e, já falo aqui, né, que um dos requisitos recomendados dele, pra você rodar ele minimamente bem, é uma GTX 1070, cara. É um jogo que vai ser bem pesado, bem complicadinho, de rodar, com tudo no ultra, imagina com Ray Tracing ainda por cima, né? E nos consoles, eu quero ver o que vai ser, mano. Será que vão conseguir, deixar o jogo rodando a 60 FPS, considerando que é um jogo em primeira pessoa, com muito tiroteio e tal, ou será que vão travar os 30, como fizeram aí, no Metro Exodus? Será que o Xbox One X, Play 4 Pro, vão conseguir rodar ele em 4K, e tudo mais? Ou será que serão limitados, a outras resoluções aí, 1440p, tá ligado? Ou só 1080p, 60 FPS, vai saber o que vai acontecer, né? Eu só sei que o Cyberpunk 2077, com certeza, vai ser um dos jogos mais pesados da geração, já que, ele tá sendo um dos últimos dela, né? E um dos mais ambiciosos também. Acredito que o real potencial dele, pode só ser visto no Play 5, Xbox Series X, ou quem tem um PC monstruoso. O que você acha? O que você espera dele? Acha que vai ser pesado, ou a Street Project Red, vai fazer uma boa otimização? Comente aí. Enfim, manos, então esses são os 6 jogos mais pesados da geração até agora, cara. Pelo menos, segundo a minha opinião, e tudo que eu pude testar, e ver aí de perto, e até vídeos e reclamações na internet sobre isso, cara. Cada um desses jogos, eu já dei uma testada, e vi que realmente, nos consoles, ou eles sofrem, ou é realmente, precisa de um PC muito bom pra rodar no PC. Quais desses jogos aqui, você já teve uma experiência, que deu pra ver o peso do game? O quanto que ele pesa, o quanto que ele puxa, do processamento, da placa de vídeo, do seu console, ou do seu PC? E tem algum outro jogo, que é extremamente pesado, que poderia estar nessa lista? Comente. Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho pra não perder mais nada, e é claro, deixa aquele like pra ajudar. Enfim, muito obrigado, grande abraço, e aqui, foi seu amigo de sempre, o Sidão do Game. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri